E aí Matarena A gente vai jogar Aaaaaaaaaa Aaaaaa Oi pessoal, meu nome é Thalita e essa aqui é a minha amiga de Yuh. Oi! Oi! Pessoal, nós estamos no centro porque eu estou indo buscar um anel que eu comprei. O moço já me ligou falando que está pronto. Eu vou buscar e mostro para vocês. Depois nós vamos dar uma volta aqui no centro. Está um pouquinho de frio, mas está gostoso. É mesmo, é? Ai, meu olho! Ai! Ai, meu olho! Que lindo, cara! Mais tarde. O... ... ... ... ... Oh, my God. Oh, my God. Pessoal, e agora nós vamos comer alguma coisa aqui. O lanchinho aqui é uma delícia. Aham, sim. Gente, é muito legal esse barzinho, mas ainda é cedo, então ele tá um pouco vazio. Vamos dar uma olhada no terceiro andar. Aham, sim. Algum centímetros depois... Aham, sim. Pessoal, nos pubs para estrangeiros não paga entrada. Então a gente entra aqui, entra ali, sai. Então hoje nós vamos conhecer alguns pubs. Aham, sim. Aham, sim. Alguns momentos depois... Vamos entrar aqui. Aham, sim. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Enquanto isso... Gente, eu tenho sete tentativas para acertar. O que é isso? 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 Ganhamos um shot de tequila aqui da funcionária. O que é isso? 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 Também ganhamos esse shot de tequila dessa funcionária muito fofinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri